Teve corredor polonês no primeiro contato com os jogadores. Wagner Mancini mal chegou e já começou a trabalhar. Tudo muito rápido, exatamente como tem sido com ele nos últimos dias. 5 de julho, o treinador é apresentado para sua segunda passagem no Atlético. Para mim é um dia muito importante, porque retorna aqui um treinador grande. 5 de agosto, exatamente um mês após sua chegada, através das redes sociais, o Atlético anuncia que em comum acordo com o treinador, Wagner Mancini não é mais comandante técnico. 6 de agosto, também através das redes sociais, o Goiás informa a contratação de Wagner Mancini. 7 de agosto, Wagner Mancini é apresentado no Goiás. Professor, seja muito bem-vindo, com muita alegria e muita felicidade que desde a primeira ligação, desde que me comuniquei contigo, você me recebeu tão bem. E pela grandeza do clube, eu aceitei o desafio, que é um desafio, nós sabemos disso, mas a vida da gente é feita por desafios, então eu estou aqui realmente agradecendo muito pela oportunidade. Tanta coisa em um espaço tão curto de tempo. Não foi fácil, porque quando a gente sai de um clube, você ainda está envolvido emocionalmente com ele. Você carrega até muita coisa das coletivas, ainda está muito latente na gente. Eu acho que foi fundamental para mim ter saído de Goiás. Esses primeiros passos aqui no Goiás só estão sendo possíveis porque antes o Mancini pegou a estrada e foi até sua cidade natal, Ribeirão Preto. E lá decidiu virar a página e assumir um novo desafio. Quando eu cheguei em Ribeirão, eu virei a página, porque aí eu começo a conviver com os meus familiares, com os meus amigos. E aí você, é como se você fosse passando a borracha. E aí veio o Goiás e eu iniciei uma nova página. Então a página do rival já foi fechada. Eu abri uma nova página em branco que a gente começa a escrever hoje. Wagner Mancini é o terceiro técnico do Goiás na temporada. Antes dele, chegaram o Zé Ricardo e, por último, Márcio Zanar. Então eu estou renovado de energia limpa, energia verde e branca, para seguir em frente. E é nesse caminho cheio de obstáculos é que Wagner Mancini inicia a sua caminhada no Goiás. Volta! 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 Boa sorte para ele. Bem-vindo de volta. Mal saiu e já voltou o Wagner Mancini. Só trocou de bairro aqui na cidade de Goiânia. Foi lá em Ribeirão, passou ali próximo do Antônio Lupe, que é de Ribeirão Preto. E voltou aqui para Goiânia, só que agora para o bairro da Serrinha. Outra novidade é o ex-zagueiro Hever. Ele aposentou no ano passado e vinha trabalhando como condenador no Atlético Mineiro, na transição da base para o profissional. E agora vai ser um dos auxiliares do Mancini. A estreia dessa nova comissão técnica do Goiás acontece justamente hoje, às 8 horas, diante do São Paulo, pela Copa do Brasil. Gente, um jogaço, viu? O Tricolor Paulista venceu o jogo de ida por 2x0 no Morumbis. Leva a vantagem para faturar os 4 milhões e meio de reais. E a classificação para as quartas de final, duas falhas ali do Tadeu no jogo. O Marcelo Borges já falou demais sobre essa primeira partida, mas hoje tem que ser diferente. Bom dia, Borginho. Bom dia para você também, Arthur. O pessoal do outro lado da telinha, engraçado a hipocrisia do mundo do futebol, né? O Adson, na apresentação do Mancini, disse que tinha contratado um treinador grande. Em um mês ele demitiu o cara. Aí ele foi em Ribeirão, deu aquela baixada na adrenalina, veio para o Goiás, o maior do Centro-Oeste. Tomara que ele faça um grande trabalho e possa recuperar a autoestima do jogador. Este time do Goiás para a Série B não é ruim não, Arthur. É porque não tinha treinador, agora tem um treinador. Agora tem. Que não vive um grande momento, mas é um treinador de verdade. E ele veio com uma bagagem extra. O Heber, se quisesse, jogaria na defesa do Goiás hoje, facilmente. Mesmo verdade? Um dos maiores zagueiros que eu vi no futebol brasileiro nos últimos anos. Você ser comandado por gente de respeito, que foi qualificado como jogador, é outra história. O Zanay jogou aonde? O Zanay tabelou com alguém? Deu um chute no gol? Não dá, meu filho. Agora é outra história. O Mancini foi bom jogador, é bom treinador, vive um momento ruim e estará ao lado do Heber. Um dos maiores zagueiros que eu vi no futebol brasileiro nos últimos 15 anos, Arthur. Hoje você está falando, olhando para a Mariana Rabelo. O que está acontecendo? Eu estou falando para aquela câmera ali. É porque você está olhando a câmera do meio, dá a impressão que é a do lado. Agora é isso aí, é a sua. Deixa eu falar um negócio para você. Eles mudaram a câmera do Marcelo Borges, tiraram o TP do Borginho. Deixaram a sua câmera pelada. Papai, pode falar um negócio para você? Ficou peladinho a sua câmera. Papai, papai jogou com a 10. Você olha para um lado e dá para o outro. Zagalo foi seu treinador. Aí o pessoal quer que o Zanay comande. Ah, mas eu até acho que o Zanay vai ser um bom treinador. Vai ser. Daqui a 5 anos. Vai isso, daqui a 5 anos. Ele não tinha chegado no patamar para ser treinador do maior do Centro-Oeste. Quando a gente fala isso, incomoda as pessoas. Mas o Goiás tem a maior estrutura. Sabe o que o Goiás falta hoje? Um dirigente igual o Ailê Pinheiro. Sabe que dia que vai ter? Eu vivo com 51 anos? Esquece. É, só o Goiás tem a maior estrutura, mas está na Série B, Marcelo Borges. Quem está na Série A é o Atlético Clube Goianiense. Agora eu tenho uma pergunta para você, Borges. Mas o que tem a ver Série B? Série B é porque é o maior administrado. Mas é o maior do Centro-Oeste. Tem a maior torcida ou não tem? Ou não tem, Arthur? Fala para mim. O Goiás tem a maior torcida assim do Centro-Oeste. Brincadeiras à parte. É o verdão maior de todos.